Uhul, aí tô indo! Lucas, pra que você me chamou aqui na beira da cidade, cara? Pra quê? Olha pra cima, pai. Pra cima? Tem os prédios. É, mais pra cima. Ah, não, nada não, velho. Isso aí de novo não, ninguém merece. Isso de novo não! Esse parkour ninguém merece, cara. Galera, vamos lá de novo tentar vencer esse parkour interminável. Isso mesmo. Nem que nós ficamos idosos subindo ali pra cima, mas nós vamos terminar essa parada hoje. É, só. Vamos lá? E eu vou pelo caminho mais fácil, mesmo que seja mais lento, eu vou pelo caminho mais fácil, porque aquele dia lá a gente pulou no trampolim. É, eu acho que eu já comecei caindo, mas vamos lá, vamos lá. Não, eu não vou esperar não. Vai esperar não? Não, eu vou esperar, mas já aqui em cima. Ah, tá, beleza. Opa! Não, 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 eu fiz besteira nele. O que você arrumou? É porque eu achei que era pra pular pra lá, eu pulei pro outro lado. Ah, a gente tá caindo, cara. Oi? Minha potência tá devagar. Pula o quê? Ah, é que você tá aqui junto comigo, ó. Aqui, ó, vambora, Lucas, vambora. Ah, até porque ele pula pra um lado e pro outro. Quase vou cair. Simbora, turma. Tá vendo? Ó, por enquanto, como nós estamos aqui, fica fácil, hein, Lucas? Verdade. Mas não, a cadrena, a Alina, toma conta. Tá vendo? Vou até redar pra trás um pouquinho, assim, ó, pra mim ver melhor. Opa, passei por baixo, cara. Quase que você cai. Vou lá, vou lá, tô aí. Passei aqui, não sei nem como. Acho que é pra cá, que eu me lembro. Ah, na régua. Tá vendo? Ok. Eu tô atrás de você. Eu tô lá, pra cá, pra cá. Não, velho, os caras subiam aqui, sim, pra fazer um grafite, mano. Aham. Tô indo, tô indo. Ah, você passou pra cá, né? Tá certo. Ok, vem, 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 tá? A gente tá indo bem, então. É, estamos indo bem. Agora que vem a parte ruim. A hora que chega na parte dos canos aqui, que complica. Ó, não vamos cometer o erro, não. Vamos passar aqui por dentro. É por aqui, é por aqui. É por dentro. Muito bem, garoto. A gente caiu. Ó. Ai, nossa, velho. Vou ir devagar aqui, galera. Porque aqui não tem checkpoint, não. Se você cair... Você volta em... Nossa, tá tudo perdido. Ai, deixa eu puxar meu boneco mais perto aqui, velho. Ó. O Lucas sumiu na minha frente. O Lucas é atrevido. Já vai... Véi, achei que você tinha caído, Lucas. Eu tô te vendo daqui, velho. Sério? Aham. Vem. Peraí, peraí. Eu meio que travei aqui, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Isso. Um fazedor de parkour. Não amarelo. Meu pai só falta ele cair. Calma, calma. Pode falar agora, meu jogo. Agora, meu jogo. Aí, tá indo bem. Ah, tem que pular lá embaixo, né? Aham. Hã? Aham. Peraí, deixa eu passar pra cá. Que eu vou ficar no rumo do cano mesmo, sou bobo. Aí, ok. Agora é o chatinho de ficar subindo esse... Agora é a subida eterna. Nossa. Cinco voltas intermináveis aqui, ó. Ok. Eu já tô indo bem, já tô... É, não, tô no final. Pelo amor de Deus, vai devagar, Lu. Vai devagar. Ó, eu lavo aqui na toda paciência do mundo, que eu não quero perder. Caiu? Ai, 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 não. Ai, eu quase caí, meu filho. Eu quase caí, meu pai. Ok, eu já tô no final desse caracol aqui. Já tá? Eu vou procurar o camarada que fez esse caracol de cano aqui e ele vai ver. Aham. Ai, ai, ai. Deixa eu olhar de cima. O meu fica meio que parecido bugando, Lucas. Sério? Aham. Deixa eu ver o seu. Ó, o seu tá indo super bem, velho. O meu parece que tá bugando, galera. Acho que o meu PC não tá aguentando a lapada, não. Não vem falar que eu sou noob, não. É o meu PC. Sei. Ó. Isso, isso. Vai curvando devagar. Devagar e sempre nós vamos chegar lá. Calma, calma, calma. Olha aí, ó. Ó, para de me engorar. Não, por aí não. Ai, quase que eu caí, velho. Ó, a tentativa aqui, se você for cair, é você tentar passar e ficar em cima dos canos. Isso. Vem, vem. Aí. Ah, beleza. Isso. Cara, que gelo, mano. Foi difícil chegar aqui em cima. Boa. Vamos lá, agora é subir aqui. Ai, ai, ai. Vai me bugando, mas vai. Qual que você prefere? Pelo caminho mais lento ou mais rápido? Uh. Quase que eu passei direto pelo trem. Hein? Ai, Lucas, eu não sei, velho. Ai, eu vou pelo mais rápido. Ah, pela cama? Aham. Opa. Ah, tá. Você tá indo por aí. Eu vou passar pelo outro lado do trem que tem um jeito também, galera. O Lucas tem habilidade pra passar ali. Eu não sou bobo. Eu não vou querer perder todo o meu progresso. Ó, locomotiva. Sai daí, sininho. Ai, eu não sei. Ah, vamos pelo caminho mais lento. O daí? Aham, é melhor. Ai, ai, ai. Apesar que a gente vai ter que fazer a mesma coisa. A gente vai ter que dar a mesma volta, então compensa ir pelo meu lado mais rápido. Pela cama? Vamos lá. Só tem que ter cuidado pra você não cair. Mas pelo menos aqui o trilho tá na mira aqui do chão. Ah, beleza. Vamos lá, gente. Cama de mola. Deixa eu ver aqui. Ah, beleza. Beleza, nada mal. Vai. Isso, garoto. Ai. Ainda bem que esse trilho aqui não é furado, né? Verdade. Uh, vambora, vambora. Vamo lá. Eu acho que agora vai dar sucesso, mano. É, essa daqui foi a parte que eu perdi. Não, foi aqui mesmo, Lucas. Ok. Vai, Lucas, é fácil. Eu acho que você tem... Ah, tá. Tem que correr. Você tem que pular um pouco pra frente, não? Ah, é isso. Tem que correr. É, correndo, pulando, sei lá. Uh. Ai, deu certo. Cadê o certo? Eu bati aqui em cima do locomotivo de uma vez, aí? Eu tô aqui embaixo. Vem cá, vem cá. Tem que vir, é por aqui. Aí, eu tô indo, ó. Uhul. Deu certo, galera. Ai, que susto. Tô subindo, tô subindo. Ai, eu tomei um susto. Aqui, ó que susto. Eu esbarrei aí, ó. Eu quero um bico. E essa mulher aqui? Então, foi por isso que eu me assustei. Vambora. Aqui, ó. Pulou. Então, cuidado que esse sistema pode enganar a gente. Verdade. Esse locomotivo pode estar afastado uma da outra, aí, ó. Ó, igual eu falei aqui, ó. E não dá bem. Que tanto dia do trem. E não dá bem pra nós. É. Vamos lá, estamos indo bem. Tô atrás de você, cara. Ó, esse daqui foi nosso recorde até agora. Eu tô esperando aqui, loucas. Aí. Uhul. Ai, aí tem. Ai, tá. Vai ter uma passagem aqui, ó. Ainda bem que esse chão aqui não cai. Não cai, não. Ah, pelo amor de Deus. Agora ficou bom. Ó, pelo amor de Deus. Graças a Deus, velho. Verdade. Contêines. Vamos lá, ai. Eu te amo, contêines. Ai, você tem que clicar em duas. Não, não, não. Não quer dizer que tá tudo perdido, não. Ai, meu Deus do céu. Eu vou chegar lá em cima rapidão. Ó. Vamos lá, gente. Isso. Opa. Se eu for rápido aqui. Ai, ai, ai. Quase que eu caí de novo. Eu voltei cá nos canos. Cai lá embaixo. Tô precisando de bola. Recuperei minha vida. E agora estamos aqui. Opa, é pra cá. O ruim aqui é só na hora que chega naquela parte. Aonde os canos ficam tortos. Não, não. Caiu. Caiu. Cadê? Deixa eu ver o Lucas caindo. Ele tá caindo até agora, velho. Deixa eu ver o passar por aqui. Desistiu da missão, garoto. Gente, esse jogo aqui... Não me enxamba jogar mais, não. Não me enxamba. Quem foi o criador desse jogo? Quem foi o criador? Não, o PC não tem culpa, não, velho. Para com isso. Para. Gente, nós vamos ter que encerrar por aqui. Tchau. Tchau. Tchau.